O local é de difícil acesso, é uma região de cachoeira, pertence à zona rural de Caratinga, fica entre a cidade de Caratinga e Piedade de Caratinga, e há cerca, talvez, dois quilômetros do aeroporto. A informação que se tem é que o avião iria pousar, teve alguma dificuldade para pousar, tentou realizar um pouso forçado e, infelizmente, ele caiu aqui nessa região de difícil acesso, o que tem dificultado, inclusive, o resgate das pessoas. Mas, conforme eu disse, equipes da Polícia Militar, Bombeiro Militar, SAMU, equipe médica, dentre outras pessoas, estão aqui auxiliando no resgate.